Oh, meu Deus, Jesus! Oh, meu Deus! 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 Não, não te conheço Mas ele te conhece muito bem Não te conheço Eu não sei O que desejo tu precisa Eu não conheço a tua filha e os pensamentos teus uma necessidade Tu tem cheio a mim o que eu mereço mas esquecer ou esquecer glória porém Deus dizer o que eu sinto conhece muito bem conhece a tua filha sabe sabe tudo de você sabe o que eu sinto aonde você mora tudo de você tudo de você sabe sabe o teu nome e hoje fala com você o que eu sinto o que eu sinto é o que eu sinto é o que eu sinto é e o que eu sinto o que eu sinto é 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 o que eu sinto eu sinto ele vai por um vinho vai enxugar você vai ver que o tempo dia vai brilhar Aleluia Deus cederá As formas de aliviar E Deus sonha os todos Se realizar Levanta a mãozinha A transformação é sempre presente Eu venho a mão Perfeita de Deus E terás a mensagem Pra noel E Deus E eu venho a dizer A vitória A vitória A vitória A vitória A vitória Chegou a minha Pra você Pra você A vitória A vitória A vitória